Muito bem, Cidade Viva Talk Show está no ar e hoje vamos homenagear a longevidade do brasileiro. É isso mesmo, apesar de todos os problemas, o brasileiro ainda vive mais. É, a expectativa de vida aumenta e no programa de hoje a gente terá um belíssimo exemplo de quem vive bem após os 90 anos. É isso aí, o programa de hoje está para lá de especial, você vem comigo porque a nave já vai decolar. E no programa de hoje eu recebo alguém muito querido de todos os mojianos e mojianas, sim senhores. Ele foi o responsável por inaugurar o Hospital Ipiranga, aqui da nossa cidade. E é um dos cirurgiões mais respeitados de toda a nossa região. E, olha só, muito recentemente ele saiu numa das revistas mais importantes do país, numa matéria que fala sobre a longevidade, os nonagenários. Acho que você já sabe de quem eu estou falando, né? Então, eu convido para vir para cá hoje e bater um papo comigo, o doutor Nobolo Mori. Olha só, doutor Nobolo Mori, o senhor está bonito e importante aqui na revista Veja, não é para qualquer um, não. 97 anos, olha aí. A beleza dos 90, doutor Nobolo. É verdade que o senhor tem um sonho, uma meta talvez, de chegar até cento e... quantos anos o senhor quer? 120. 120, olha. Exato. 97, mas para chegar lá, uma das coisas importantes que eu sei que o senhor faz é atividade física todo dia. Todo dia, jogo golfe. Todo dia, mas quando diz todo dia, dia de semana e fim de semana? Domingo também. Domingo agora, né? Exato. Depois, na pandemia, não dá para trabalhar? Tem muita gente jogando e eu jogo junto com eles. É um dos fatores para bom estado físico? Exato. Saúde. Saúde é muito importante. Alimentação, exercícios, né? Mente. Mente. Tem que ter mente não muito preocupada, mente boa. Tem que ser útil ao próximo. Boa, muito bem lembrado. Ser útil ao próximo, a gente tem motivação, motivos, né? Exato. Bons motivos. Muito bem, mas eu vou fazer uma viagem no tempo aqui e lembrar do pequeno garoto que nasceu em Olavo Bilac. Olavo Bilac, pais japoneses. Exato. Como não tinha cartório de nascimento, papai tinha que andar até Birigui para registrar lá. Aí foi registrado em Birigui? Birigui. Birigui. Exato. E a família trabalhava no solo? Solo. No solo? Tinha cafezal. Ah, cafezal lá em Olavo Bilac, Birigui? Exato. O papai derrubou a mata virgem para fazer cafezal. Eu trabalhei desde criança, antes de 10 anos já puxei a inchada. Ah. Isso deu muita saúde. Você sabe que tem gente que acha desvantagem, mas olha, trabalhar no solo foi algo importante para você aprender muita coisa e também para o físico. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom. E aí, Mogi das Cruzes, por que vieram para Mogi das Cruzes? Como é que o senhor chegou aqui? Como é que... O papai vendeu a fazenda de cafezal, veio para Butujuru criar galinha e plantar chamadas frutas. Mogi das Cruzes, eu trabalhei bastante criando galinha e plantar muito caqui. Caqui também. Exato. Mogi é a terra do caqui. Exato mesmo. Ainda tem muito caqui ainda. Tem, tem caqui. Ainda é importante para Mogi. Exato, exato. Então, quer dizer, uma família de agricultura, de solo, de contato com a terra, com a natureza. Exato. A natureza pisar na terra. Exato, exato. Muito bom para a saúde. Para a saúde? É. Para a saúde. Está em contato com o solo. Gente, muito bom, não é? Serviço que Deus faz crescer, você trabalha junto com a natureza. O ciclo da natureza, respeitar o ciclo, os horários, a chuva, o sol. Exato, exato, exato. Tem tudo essa... O senhor é filósofo mesmo. É importante, não é? É importante. A gente filósofa aqui. Aliás, o senhor gosta muito de ler, não é? É, eu leio muito. E o que o senhor tem lido de bom? O que você lembra? É interessante. Tem autores inglesos, não é? Americanos. Eric Fromm foi muito bom. Ele escreve sobre a mente, não é? Eric Fromm foi muito bom. Eu gostei muito, não é? Leio o livro todo dele. E muito bom para mim. Leitura, está aqui. Leitura, leitura. Aliás, na matéria da revista Veja, que o senhor Rory aqui abre a matéria com essa bela foto. Aliás, eu queria mandar um grande abraço para o Claudio Gatti. Isso. Que fez essas fotos aqui. Exato, exato, exato. É um fotógrafo mogiano contratado pela Veja. Exato, exato. E o Claudio Gatti, vou colocar algumas imagens do making of dessas fotos que a produção conseguiu. E que o senhor Rory diz aqui, na entrevista, senhor Rory, da importância de ter planos. Exato, exato. Planos para frente. Exato, exato. Então, olha, a matéria ficou muito interessante. Obrigado. Eu estou vendo aqui, fez sucesso. Se você ainda não tem essa revista aqui, vale a pena. Mas vamos lá. E como é que o senhor se tornou um médico? Como é que da agricultura, a família ali plantando, colhendo, foi ser médico? Por que médico? Papai que escolheu. Você vai ser médico. Então, né? Naquela época, o papai é que escolhia. O papai é que escolhia, exatamente. Mas não se arrepende de nada, né? Exato, exato. O senhor Nobolo. Foi bom, não foi? Foi muito bom. Muito bom. Acho que papai tem sabedoria, né? Sabe também, né? Pai, 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 né? Às vezes a gente fica... Ah, só porque meu pai falou, eu vou fazer o contrário. Não precisa, né? Não pode. Porque papai deve obedecer aos pais, né? Deu certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Mais importante pensamento, não preocupar os pais, né? Então, tem que dar ao pai satisfeito, né? Acompanhar, medir para o papai. Para mim, foi muito bom. Dá alegria para os pais. Alegria para os pais. É isso mesmo. É isso mesmo. Maravilha. É, é isso. E aí foi fazer medicina. Exato. Foi para o Rio de Janeiro. É, foi fazer medicina no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Olha, nós vamos fazer um break comercial. Vamos faturar, seu Nobolo. Vamos faturar agora. E daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco com esse nosso amigo de Mogi, o doutor Nobolo Mori. A gente volta já já, hein? Fica aí. Obrigado. Já pensou em navegar com giga velocidade? Deixe suas ideias decolarem do papel. Crie, desenvolva, se jogue em infinitas possibilidades. Seja para trabalhar, estudar ou relaxar, temos o plano ideal para a sua necessidade. Conecte-se com um novo mundo a partir de um toque. Aproveite a oportunidade e prepare-se para ir mais longe. Vem ser giga. E o colégio Tomás Agostinho, que completa 30 anos, está em festa. Afinal de contas, sempre que os seus alunos brilham, toda a escola fica muito feliz. E dessa vez quem brilha é a aluna Mariana Henrique Jacobsen. Ela foi aprovada no curso de Engenharia Química da disputada Universidade Federal do Espírito Santo. Olha, novas portas serão abertas a partir de agora e tudo isso graças ao esforço da Mariana, claro, e também do colégio Tomás Agostinho, que oferece sempre uma ótima qualidade no ensino e toda a estrutura que o seu filho precisa e merece. Isso aí, parabéns a todos do Colégio Tomás Agostinho. Ensino para toda a vida. A paisagem de Mogi tem uma referência única. De onde você olhar, lá está ele. Imponente, com toda a segurança, conforto e lazer. Landscape by Elbor. A sofisticação também tem uma referência única. Uma vista privilegiada para a Serra do Itapeti e todo o conforto que você e sua família merecem. Uma infraestrutura privativa e sofisticada a serviço de seu bem-estar. Tudo isso traduzido em uma área de lazer completa para você aproveitar o melhor da vida sem sair de casa. O melhor residencial de Mogi está esperando por você. Landscape by Elbor. Um Elbor para chamar de seu. Venha conhecer. Promoção com prazo limitado. Mês do Amor Polipet. Na compra da ração Rio Size Diet. De 800 gramas até 7,5 kg para cães. Ganhe 10% de desconto mais um brinde. Peça por WhatsApp 3904-5777. Promoção Pet Polipet. A Prismatec tem a solução de redução de custo para o seu condomínio. Com segurança, eficiência e economia. Portaria remota com completa automação condominal e empresarial. A partir de R$ 4.500, solicite um orçamento Prismatec, uma empresa do Grupo Prisma. Muito bem, olha só, recebemos o doutor Nobulo Mori hoje aqui. Uma pessoa importante, ele não nasceu em Mogi, mas fez sua vida aqui. Muitos serviços prestados e eu queria dizer como foi fazer faculdade de medicina. e na faculdade de medicina conhecer a sua esposa, a minha. Sua esposa, exato. Quem que... Você viu aquela moça lá bonita? É. E como é que foi esse namoro? Namoro é o seguinte, nós formamos junto, depois de formado, né? refeições que fazia na cidade. Eu levei a minha colega, doutora Mieco, que morava longe, né? Levava até casa, né? Aí... E acompanhando ela? Exato, exato. Em casa? Isso, né? Ela morava numa casa com um colega sozinha. Então, foi muito bom pra mim. Depois de formado, nós começamos a namorar. E casamos, construímos um hospital, trabalhamos juntos, né? Nasceu meu filho e minha filha, dois médicos, né? Que... Tocar no hospital, tudo foi muito bom. Minha vida, só. Obrigado, viu? Olha que importante, hein? É. E deu sorte de encontrar uma... Companheira como Mieco, né? Exato, exato. Que também construiu as coisas junto com você. Junto, junto, exato. Vocês que fundaram o Hospital Ipiranga. Exato. Como é que foi? Conta pro nosso amigo telespectador aqui de Mogi. Como que foi a fundação do Hospital Ipiranga? Tão importante aqui na nossa cidade. Hospital Ipiranga. Primeiro, nós trabalhamos juntos. Depois, precisamos local, né? Local pra construir. E lá tinha uma casa que o comerciante vendeu uma casa. E foi aumentando, comprando imóveis. Imóveis. Assim, assim acabou construindo o Hospital Ipiranga. Naquele tempo, o hospital tem três, quatro andares porque tinha que usar elevador. Então, era complicado. E eu comprei, construí sete andares com elevador. Foi muito bom. Tem bastante médico trabalhando, né? Foi muito bom pra medicina e pra doentes também. Olha só, quer dizer, numa época que em Mogi tinha, acredito, a Santa Casa só, né? Santa Casa. Mãe Pobre, Santana, tudo três, quatro andares, né? Tá, Ipiranga veio... Exato, exato. ...com uma novidade. Exato. Mais moderno. Sete andares, esse. Ah, muito bem. Foi bom. Tem muitos médicos trabalhando lá. Doutor Nobolo, e o senhor, até um pouco antes, trabalhou junto com o famoso cirurgião plástico, no mundo inteiro conhece, Ivo Pitangui. Ivo Pitangui, exato. Como foi trabalhar com o mestre Ivo Pitangui? Na Santa Casa, no Rio, na Santa Casa, trabalhamos, né? Eu conheci ele lá e ele construiu clínica particular, né? Eu fui lá, conheci. Ivo Pitangui foi muito bom pra mim. Ajudou, é. Ajudou. Foi uma época importante de aprendizado. Ivo Pitangui teria hoje quantos anos, será? Talvez, era contemporâneo? É. Ele era mais ou menos minha idade, sabe? 97 anos. O senhor já fez 97 ou vai fazer 97? Dia do Santo Reis, primeiro de janeiro, né? Ah, primeiro de janeiro. Meu nascimento. Primeiro de janeiro. Então, vai fazer 98? 98 agora. Vai fazer 98. Muito bem, é isso aí. Olha, e a gente quer saber dicas. Os telespectadores querem dicas de alguém com a sabedoria de 98 anos. Além de tudo, médico, não é? Então, tem duas autoridades. Uma como médico e outra pela idade de 98. Três coisas que tem que fazer para estar como o senhor, bem assim, com a idade mais de 90. No Oriente, medicina ensina a tratar e dar bem-estar à pessoa. Então, é muito importante pensar no próximo Oriente assim. Entendi, quer dizer, não pensar só em si. Pensar no outro. Perceba aí, está vendo? Quer dizer, a gente sempre está pensando o que eu vou fazer, o que eu estou com dor e tal. Mas, então, assim, se a gente pensa na gente, mas pensa no próximo, fica bom o sentimento, cabeça. No Oriente, é muito importante você tratar o pai, nosso criador, como um grande benfeitor e nunca preocupar os pais. Sempre da bem-estar, ajudar o que puder, né? Ele fez crescer, então tem que devolver, devolver muito importante na filosofia oriental. Entendi. Então, quer dizer, e a filosofia também te acompanha, né, doutor Noboro? Exato, exato. Porque não adianta só cuidar da... Exato, exato. Esse também, né? O corpo, mas mente está junto. Exato, exato. Muito bem. Alimentação. O senhor é vegetariano? Vegetariano. Mas antes de ser modinha, agora está na moda, agora todo mundo quer, ah, eu vou ser vegetariano. Exato, exato. É, mas então faz tempo que o senhor já é. Eu comecei a aprender um médico judeu, Jaime Trigl, né? Ele ficou muito amigo, até veio em Mogi, fez várias palestras. Ele é vegetariano, sabe? Vegetariano, nós começamos a tratar câncer do homem, né? Então, ele inventou uma injeção contra câncer e fazer dieta vegetariana. Então, comecei já vegetariano há muito tempo. Aliás, só como capim. Então, come capim? Qual os bons, capim bom para comer? Frutas, verduras, né? Alface é muito bom. Toda verdura, né? É bom. Mas o senhor lembra, o que o senhor comeu hoje no almoço? No almoço? Agora vamos ver. O senhor comeu salada, frutas, verduras, né? Porque vou todo dia jogar golfe no Instituto de Monadoninha. Nós temos 52 alquil com campo de golfe. Então, todo dia tem muita gente jogando golfe. Anda de 4 a 8 quilômetros, um jogo. E come lá na Moralogia? Come lá na Moralogia, exato. Almoço, lá tem restaurante? Tem. Tem refeitório, restaurante? Tem refeitório e tudo. Olha aí. Muito bem. Olha que bate-papo legal. Nós vamos saber mais. Queremos saber mais. Exato. Daqui a pouco, terceiro e último bloco com o doutor Nobolo Moro, que estampa essa importante matéria da revista Veja. Olha só. Foi tirado na Moralogia. Moralogia aí. Esse aqui é na Moralogia. Olha só a pinta do doutor Nobolo Moro, é? É isso aí. 97 anos. Parabéns. Parabéns a toda a equipe. Vocês vão ver mais Making Office. A gente volta já já. Exato. Obrigado. A paisagem de Mogi tem uma referência única. De onde você olhar, lá está ele. Imponente, com toda a segurança, conforto e lazer. Landscape by Elbor. A sofisticação também tem uma referência única. Uma vista privilegiada para a Serra do Itapeti e todo o conforto que você e sua família merecem. Uma infraestrutura privativa e sofisticada a serviço de seu bem-estar. Tudo isso traduzido em uma área de lazer completa para você aproveitar o melhor da vida sem sair de casa. O melhor residencial de Mogi está esperando por você. Landscape by Elbor. Um Elbor para chamar de seu. Venha conhecer. Promoção com prazo limitado. A Prismatec tem a solução de redução de custo para o seu condomínio. Com segurança, eficiência e economia. Portaria remota com completa automação condominal e empresarial. A partir de R$ 4.500,00. Solicite um orçamento. Prismatec é uma empresa do Grupo Prisma. Mês do Amor Polipete. Na compra da ração Rio Size Diet. De 800 gramas até 7,5 kg para cães. Ganhe 10% de desconto. Mais um brinde. Peça por WhatsApp. 3904-5777. Prismatec é um polipete. Muito bem! Nesse ritmo de vida. Exato. Doutor Nobolo Mori. Qual é a importância dos filhos hoje em dia para você? Tenha dois filhos? Dois. Um casal. Aliás, vamos fazer aqui. Quem está nos bastidores aí, o Sidney Mori, está aí nos bastidores, acompanhando, sempre por perto, né? Exato. Tudo que o senhor fez de bom para o papai, recebe de volta. A vida é essa troca de coisas boas, né, doutor? Importante no Oriente. Nunca preocupar os pais. Então, tem que retribuir o que eles fizeram para os filhos, né? Criar filhos, transformar em médico, criar com saúde. Então, nós temos que retribuir. Nunca preocupar os pais, pai e mãe, né? Oriental, filografia oriental, isso. Nunca dá trabalho para os pais. Olha aí, moçada. Olha aí a moçada de 15 anos aí, de idade, atenção. Olha a sabedoria. Exato. Não é brincadeira, não. Exato. Olha, doutor Nobolo, e um pouquinho por dia, um pouquinho de vinho, pode? Pode. Com vinho. Não tem problema, né? Não tem problema. Quando que é problema? Bebida passa de quê? Três copos já aí é problema? Não. O problema é que começa a destruir, quer dizer, que distúrbio a nossa saúde. Aí, tudo faz mal, vinho. Mas pouquinho pode. Toma. Muitos europeus tomam muito vinho, né? Graças a Deus. É isso, graças a Deus. Você me falou que pode. Eu já vou dormir tranquilo. Pode dormir. Pode dormir. A gente está brincando, mas assim, é muita experiência. O senhor atendeu a vida toda, a clínica. Exato. Hospital Ipiranga. Exato. Santa Casa. Santa Casa. Sabe o que está falando, porque é um médico renomado. Até antes da pandemia, estava atendendo? Atendendo, atendendo. Mogi todo, quem não passou no doutor Nobolo Mori? Exato. Santa Casa. A Nésio Urbano construiu a Santa Casa. Eu comecei a trabalhar lá, foi muito bom. Aprendi muita coisa. Como é que o senhor vê a situação atual da saúde no Brasil? Eu digo, quem não tem o privilégio de estar na saúde particular, né? Assim, o Hospital Ipiranga foi um hospital particular, mas tem muito para melhorar ainda no público? O Brasil, eu vi que no interior do Brasil, né? Turma sofre com alimentação, com trabalho. Isso daqui não deixa o homem crescer, espiritualmente, fisicamente. Então, é história, né? Então, é difícil. História. Agora, no interior do Brasil, tem terreno grande, tudo bom, mas o pessoal sofre muito por causa da pobreza, né? Pobreza. É, pobreza. E aí, a qualidade de vida. Isso. O Brasil tem muito a melhorar. Tem que melhorar bastante. Tem muito trabalho para se fazer. E a gente passou por uma pandemia. Exato, exato. Doutor Nubolo, o que o senhor sente, o que o senhor percebe dessa pandemia? Nós estamos perto de um bom final feliz? É, bom. Pode piorar? Tem que tornar... A própria história tem que tornar, né? Tirar da pobreza, tirar da desemprego, né? Tirar da chamada... Má maneira de viver. Tem que transformar tudo isso, né? O Brasil é possível, porque o terreno é grande, né? O Tratado de Torreza, Espanha e Portugal, né? O Brasil, com entradas, descobrimento de minerais, isso transformou todo aquele Brasil, grande país do mundo. É, o mundo todo, o mundo todo olha para a riqueza do Brasil. Exato. E aqui tem, né? Tem, tem. Produz, terra produz bastante. Tem, isso. Minérios, água. É água, como é importante a água. É, o Brasil, olha, gente, todo mundo de olho no nosso Brasil. Exato. Deus nos ajude. Exato. Deus quer, Jesus. Muito bem, olha só. Doutor Nobolo, estamos chegando aqui ao final. Tá. E eu queria que o senhor deixasse também uma mensagem, né? Para quem está começando agora a pensar em fazer medicina, né? Jovem. Jovem que vai fazer medicina. Hoje tem muita tecnologia, tem muito avanço de medicamentos, mas o que que é importante para um bom médico? Medicina é importante, nosso alma espiritual, de ser útil à sociedade, né? Transformar os doentes em felizes e em felicidade. Isso é muito importante. Então, tem que trabalhar bastante, tem que ser útil ao doente, né? Você tem que fazer o que puder para o doente, né? Para ele transformar, sentir felicidade e saúde deles, né? Isso é muito importante. Muito bem, é isso aí. Olha, gente, gostei muito desse bate-papo. Poderia conversar tanto aqui, mas a meta do doutor Nobolo Mori, e ele trabalha para isso, jogando golfe, fazendo boa alimentação, sendo útil à comunidade, chegar aos 120 anos. Quero ser convidado para a festa de 100 anos, eu já estou me convidando, hein? Só daqui a três anos. Daqui a três anos. Nossa, se Deus quiser, estaremos lá. Muito obrigado. Parabéns, doutor. Parabéns. Sucesso, saúde. É isso aí, doutor Nobolo Mori, hoje aqui no Cidade Viva Talk Show. Por favor, vamos lá.